Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Janaína Cordeiro, a desenvolvedora dos moldes em estêncil. E eu estou aqui pra falar pra você que se você ainda não conhece essa técnica, você vai aprender numa aula muito especial agora com a nossa parceira, usando os nossos moldes em estêncil. E eu convido você a baixar o nosso aplicativo, que é Janaína Cordeiro Artes, que está disponível lá na Play Store. E você pode também clicar na descrição desse vídeo, tem o link do nosso site, e lá você pode comprar. E usa o cupom de desconto da professora que vai fazer essa aula, porque você ajuda aqui o canal da nossa parceira, e ainda ganha aquele descontinho especial, tá bom? Olá, pessoal! Minha mãe é Kelly, sou do canal Florena 2. Hoje eu vou ensinar pra vocês uma rosa grande, tá? Pra fazer a nossa aulinha de hoje, nós vamos estar usando o estêncil 153, que vem em três moldes. Que é esse estêncil aqui, que é da coleção da Júcia Aria Santos, do canal Aprendendo e Ensinando. Esse estêncil, gente, o kit, ele vem com três estêncils, tá? Como eu tô mostrando aqui pra vocês. Dá pra você fazer a rosa grande e a média, no caso ali, né? Mas é uma rosa bem grande, tá? Pra começar, eu vou estar usando a tinta de tecido salmão, e também a tinta de tecido papaya, tá bom? Esse aqui na minha mão é o botão, e essa parte de baixo que eu vou estar fazendo com vocês é a parte das pétalas, tá? O botão, ele é mais arredondado, o molde, e essa parte das pétalas tem essa ondulação nas pontas. Vou estar aqui esfumando a parte interna, né? A parte do centro do nosso molde, do nosso estêncil. Aí, aqui eu vou esfumando, né? A parte do centro, a tinta de tecido papaya. Lembrando, se você quiser estar adquirindo os estêncils da Janaina Cordeiro Arte, é só entrar aqui na descrição do vídeo, tá? Vai estar o link do... Da página dela. E também o link do aplicativo, onde tem as aulinhas, tá? E também você consegue fazer na sua compra. Tem um cupom de desconto ARTESLORENAS2. Na parte da beirada, pessoal, eu tô usando a tinta de tecido salmão, tá? Eu queria uma rosa bem suave, né? Então, eu escolhi essa cor, porque eu já testei essa cor uma vez no EVA e eu gostei bastante. E fica uma cor bem bonita, vocês vão gostar. Aí, aqui eu já adiantei o passo a passo, tá? Eu esfumei ali todas as beiradinhas aqui no centro. Vou estar fazendo um círculo ali, né? Com a tinta de tecido papaya. Tá bom? Aqui é só pra vocês acompanharem aqui a diferença. Já cortei. E agora, na parte de trás, pessoal, nós vamos fazer o mesmo processo, tá? Vou estar passando a parte do meio ali, a tinta de tecido papaya. E nas beiradas, o mesmo processo, esfumando ali da beirada pro centro, né? Com a tinta de salmão, tá? Eu não vou pintar toda a pétala, porque eu quero esse efeito só nas pontinhas, né? Eu quero aquela parte entre a do meio e as pétalas mais clarinha. E ficou desse jeito aqui, ó. Pra nossa parte da folha, vou estar usando essa folha G, né? Que aqui vem no extensio. Tô usando agora a parte do extensio 153, número 1, tá? Vou estar fazendo os vergonhos aqui da nossa folha. Com o palito de churrasco. E vou estar usando a tinta PVA verde musgo. Então, aqui eu vou estar cobrindo ela toda, tá? Por mais que você esteja usando, né? Um EVA escuro. É sempre bom pintar pra ficar mais bonitinho. E aqui, pra estar fazendo a folha menor, eu vou estar usando o extensio 153, barra 3, tá? Lembrando que esse conjunto de extensio, ele vem em três, tá, gente? Três extensos. Pra você fazer a rosa grande e a rosa menor, né? A rosa média, no caso. Aí, agora eu tô usando o extensio 153, barra 1. Que é pra fazer as sépalas, tá? Tô usando a sépala maior aqui. E vou estar usando essa sépala menor, porque eu também vou fazer um botãozinho separado menor, tá? Usando outro molde que vem no nosso extensio, com ele menor. Aqui eu vou estar fazendo esses picotes, tá? Na nossa sépala, né? Aí, você faz nele todo. E na nossa folha, a mesma coisa. Vou estar dando esses picotezinhos, né? Que a folha da rosa, geralmente, ela tem. Então, você vai dando esses picotes, faz toda a sua folha e toda a sépala também. Agora, eu vou aquecer na minha sanduicheira. Deixar ele bem molinho. Vou estar esticando ali no meio, né? Apertando um pouquinho pra ficar a marcação. E só dando um movimento suave nas laterais. Mas a marcação principal que eu quis foi ali no meio, tá bom? A nossa sépala, só colocar na sanduicheira. Peguei, dobrei, ajuntei todas as pontinhas e fiz aquela amassadinha com a mão, bem básico, tá? Aí, agora, gente, a parte de baixo ali, do meinho da nossa sépala. Eu vou aquecer ali, no caso, né? Na sanduicheira. Vou colocar na espuma e vou apertar com o pincel. Só pra dar esse efeito ali embaixo, ali, pra ficar uma pontinha. Vou estar pegando aqui a minha folha maior. Pra estar modelando o mesmo processo, ó. Você estica, aperta ali o meio. E vai dando uma mexidinha nas folhas bem suave, tá? Eu quis fazer essa marcação, assim, porque eu ia colar o arame de outro jeito. Agora, nós vamos modelar a parte do botão da nossa rosa. Vou estar usando uma bolinha de isopor e uma espuma. Vou aquecer ali, pétala por pétala, tá? Peguei a pétala, aqueci. E aperto com a minha bolinha de isopor. Ela vai ficar desse jeito. Agora, eu venho e só aqueço só a pontinha, tá? Só a pontinha mesmo. E você vai dando uma leve suavizada ali na mão, dobrando bem pouquinho a beiradinha, tá? Ó, só pra dar esse efeito mesmo. Aí, você vai fazer por todas as pétalas do seu molde, tá? Depois que você fez isso, você vai aquecer a parte do meio e vai afundar ali com o pincel. Foi o que eu fiz, tá, gente? Essa aqui é a parte do botão, tá? E agora, vamos pra parte das pétalas. Vou estar usando a bolinha maior. Vou estar aquecendo, tá? Quase o mesmo processo do botão. Aperto com a bolinha de isopor. E agora, eu vou estar aquecendo um lado da pétala. Vou estar dando aquela envergadinha, né? Pra dar aquelas... Igual fica na rosa, dobradinhas, beiradinhas. E ficou desse jeito. Ela vai ficar meio em diagonalzinha, né? Parecendo uma casinha. Você faz isso em todas as pétalas, né? E esquenta o meio e afunda com o pincel. Tá bom? Uma caneta, aí fica a seu critério. Aqui eu peguei dois fios que eu tinha, né? Encapei com a fita crepe. Aí aqui, pessoal, eu peguei essa espuma. Ela é tipo uma espuma acrílica. Que tá vindo ultimamente nos... Quando você compra algum aparelho, né? Eletrodoméstico, tá vindo ela. Então, eu cortei ela mais ou menos na forma de um botãozinho de uma rosa. Eu quis aproveitar essa espuma. Eu tô usando ela bastante. Achei ela bem legal. E você pode estar fazendo também com... Tira de EVA, tá? Eu tô usando ela porque tava aqui fácil, então... Mas você pode estar fazendo esse miolinho ali como base com EVA mesmo ou isopor. Tá? Coloquei ela ali, posicionei. Vou estar começando com o botão. Pra nossa rosa, pessoal, eu vou estar usando três vezes esse molde do botão. Tá? Esse que é arredondadinho no seu extenso. Aí você vai ver que um molde é redondo, o outro tem uma pontinha, né? Então, eu vou estar usando três vezes. Fiz ali o fechamento, né? Do biquinho do botão. E vou estar abraçando com a pétala lá da frente, tá vendo? Agora eu venho com a terceira. De forma que fique uma pra um lado e outra pro outro. Só pro finalzinho, tá? E vou estar abraçando ali mais uma e a outra. E aqui já é um botãozinho. Se você quiser deixar um botãozinho bem pequenininho, né? Fazer pra colocar junto com a sua rosa, você pode deixar esse aqui. Tá? Ou você pode colocar os três, como eu vou fazer quando eu acabar de montar essa rosa aqui. Tá? Lembrando que essa rosa que eu tô fazendo é a rosa grande, tá? No extenso ele tem o grande e tem o médio. E eu tô usando o grande pra fazer essa rosa. Então, aqui eu tô fazendo a parte do botão, tá? Não tem segredo, tá, gente? É só você sempre colocar a pétala entre uma pétala e outra. Onde tem a emenda, você encaixar ali. Colocar. Não procura deixar muito fechadinho, né? Senão vai ficar muito fechadinho seu botão. E agora eu vou estar colocando a outra. Vocês podem reparar que eu sempre puxo a pétala pra tampar a emenda da pétala anterior. Então, uma de frente pra outra. E vou passando um pinguinho de cola nas laterais. E deixando duas ali pro finalzinho, uma pra cada lado. Pra dar o acabamento ali do nosso botãozinho. Aqui já seria o botão da nossa rosa, tá? Você pode estar colocando a sépala. E ficaria um botãozinho bem gordinho, no caso. Se você quiser um botãozinho mais simples, você faz só com uma pétala só. Aí aqui, gente, nós vamos pra parte das pétalas da rosa, né? Pra essa parte que tem essa parte das pontinhas, né? Nós vamos estar usando cinco vezes esse recorte, tá bom? Então, no total eu usei oito moldes, tá? Três do botão e cinco das pétalas. Vou estar colando ali, passando cola só na parte de baixo, tá? Que eu não quero que ela fique muito fechada. Eu quero que ela fique mais abertinha. Tá bom? Sempre intercalando uma pétala com a outra, tá, gente? Se você ver que tá muito aberta ali, você cola um pinguinho, né? Porque esse é o começo ali do botão se abrindo. Então, também não vai estar tão aberta assim, né? Eu gostei bastante dessa cor. Aqui no vídeo não aparece realmente a cor que ela tá. Sempre dá uma modificada por causa do vídeo. Mas ficou muito bonita. Aqui eu já coloquei outras camadas, tá? Coloquei a segunda camada, né? Dessa parte das pétalas. Vou estar colocando a terceira. Intercalando, passei cola só na parte de baixo ali. Como eu tô mostrando pra vocês, tá? Aqui eu evitei colocar muita cola em cima porque eu queria que ela ficasse abrindo, né? Tivesse mais abertinha. Não queria ela muito fechada até porque é a primeira vez que eu faço uma rosa grande, né? Então, eu fiquei meio apreensiva. Falei, ai, meu Deus, será que vai ficar legal? Mas o resultado final dela ficou muito legal. Eu gostei bastante. Deu um pouquinho de medo no começo, mas no final tudo deu certo. Aí aqui, gente, tá faltando só as últimas. Já coloquei, tá? Eu colhei essa parte porque só era intercalando mesmo. Colei ali e aqui a nossa sépala, tá? Que nós frisamos, né? Furei ali com o palitinho. Mas antes disso, pessoal, eu cortei uma tirinha de EVA e vou estar fazendo ali a base ali pra mim estar colocando essa sépala, tá? Porque como o meu arame que eu tô usando aqui é fininho, então eu queria que ali ficasse mais fácil, né? Pra que tá colando a nossa sépala. Então eu fiz ali, né? Tipo um caulizinho, uma base. Passei ele. E vou estar passando a cola instantânea, né? Na minha sépala, sempre ali tampando as intercalações, né? Das pétalas, né? Pra não aparecer essas emendinhas ali. E fica bem legal, ó. Tá vendo? Ele encaixa certinho ali no meio das pétalas, né? Então não aparece aquele encontro das pétalas. E eu não passei cola toda, né? Só na parte de baixo mesmo. Aí aqui, pessoal, como esse filho é bem resistente, mas ele é fininho, o que que eu fiz? Eu engrossei ele com tira de EVA, tá? Encapei ele todinho. Depois passei fita floral. Aqui eu vou fazer o botãozinho, tá? Um botão separado. Esse molde do botão é o molde menor que vem no extensa, tá? Não é o mesmo molde que eu usei pra fazer a nossa rosa. É o menor. Mas é o mesmo processo, tá? Só tô mostrando pra vocês verem como eu fiz. Peguei uma espuminha, né? Abracei ela ali. Colei a primeira parte, sempre fazendo o biquinho bem bonitinho, bem fechadinho pra ficar legal. Passo cola nas laterais e você vai abraçando esse botão. Sempre uma de frente pra outra. E sempre intercalando ali, ó. Tá? E agora vem a última ali, ó. Eu queria um botão mais gorduchinho, tá? Não queria um botão muito pequenininho, né? Pra caso da... Por conta do tamanho da nossa rosa. Aí eu vou tá colocando a terceira camada, né? Passo cola na lateral. Lembrando que esse molde aqui é o molde do botão, tá? O botão M. Que vem no extensa. A nossa rosa foi feita tudo com o extensa G, tá? Mas isso aqui é o molde do botão M que vem no extensa. O botão menor, no caso. E aqui eu vou tá colocando a outra parte, ó. Passando cola só mais ali na parte que é... É mais rosadinha, né? E vou tá abraçando. Aqui fica o seu critério. Você pode deixar só dois. Ou pode deixar só um. Eu, no caso, eu quis deixar três moldes. Né? Três camadas. Esse botão. Eu achei que ficava melhor. Né? E no resultado final eu gostei bastante. Achei que ficou bem legal. Então eu deixei ele com três... Três moldes. Três camadas. Aí intercalei as pétalas. Passei cola só no finalzinho. Como vocês podem ver aí. E tá pronto o nosso botão. Olha como ele ficou bonitinho. Furei a minha cépula. E vou tá encaixando ele aqui. Esse aqui eu não engrossei. Tá? Porque como ele vai tá tipo saindo do galho da rosa. Eu não quis engrossar. Deixei desse jeito que ele tava fininho mesmo. Acabei com a fita floral. E coloquei a nossa cépula. Só foi isso aqui. Tá gente? Ficou bem bonitinho. Ficou bem delicada essa rosa. Embora que seja uma rosa bem grande. Pra nossa folha pessoal. Eu quis fazê-la de um jeito diferente. Eu passei a cola por dentro. Além do arame. E vou fechar ali. Tá vendo? Como eu tô mostrando pra vocês. Mas vocês podem tá passando o arame. Pela parte de trás. Tá? Que nem geralmente todo mundo faz. Tá? É que eu quis testar desse jeito. Pra ver como é que ia ficar. E resolvi fazer assim. Então eu tô prendendo aqui ela. Com a fita crepe. Eu acho legal prender com a fita crepe. Porque dá mais segurança na... Nas folhas, né? Elas ficam mais firmes. Não corre risco de soltar. De alguém de repente querer puxar, né? Então a fita crepe prende bem. E ali eu vou posicionando as folhas. Coloquei a primeira. Colocando a segunda. Passei a fita crepe. Vou passar a fita floral. E agora eu vou encaixar o meu botão. Ali eu tô fazendo um teste pra ver, né? A altura que ele vai ficar. Passei mais fita floral pra tampar, né? A fita crepe. E vou arrumando ali pra ter uma noção do espaço. Vou colocar a terceira folha. Vou tá prendendo novamente com a fita crepe. Tá? Pra ficar bem seguro mesmo. E passo a fita floral novamente. Tá bom? E aqui, ó. Mas ficou muito linda, gente. Essa rosa nossa eu amei. Acho que eu vou fazer mais uma ainda. No primeiro eu fiquei com medo. Mas depois eu... Na hora que eu fiz, que eu olhei. Eu fiquei apaixonada. Nem acreditei que foi eu que mesmo que fiz. Aí aqui eu coloquei o botão. Tá? E tô prendendo ele bem... Bastante fita crepe, tá? E aqui, coloquei o botão e coloquei as folhas. Só que foi isso, tá, pessoal? Pulhei essa parte porque aí vai só a colocação de folha mesmo. Fita floral. Esse é o vasinho que eu vou colocar. Agora eu coloquei o gesso. Coloquei a minha flor, né? Fincada ali. Em cima do gesso eu passei cola. E passei chá mate usado. Tá bom? Pra dar um efeito de terra ali. Só isso, gente. E ficou desse jeito. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.